Música A campanha surgiu com o convite da Lúcia Perazio, que era a Batalha dos Ritmos. E ela pensou nesse formato de um evento em que dois artistas de gêneros diferentes se fizessem uma competição para arrecadar alimentos durante os seus shows até o dia que a gente chegasse nesse evento. Na Batalha dos Ritmos, eram os Selvagens à Procura de Lei, que é uma banda de rock, e o Johannes, que é um artista do forró, onde a equipe dos Selvagens ia disputar com a equipe do Johannes várias modalidades, futebol de sabão, briga de contonete. A equipe vencedora ia doar os alimentos para uma instituição, a escolha de cada um dos artistas. E o Selvagens acabou ganhando. E a instituição que a gente decidiu doar os alimentos foi o Ipom, o Instituto Corvo do Mar, que é uma galera que faz um trabalho muito massa com as crianças da Praia do Titãzinho, na comunidade que serve luz. Música Todo mundo da banda ficou sabendo do Ipom através de um amigo que a gente tem em comum, que é o Sazinho. Já tinha falado do trabalho do Ipom, porque o primo dele é uma das pessoas que tomam a frente lá no Ipom. Então a gente já de conversas com ele conhecia um pouco assim do Ipom. Ele tem um trabalho social muito bonito ali com as crianças, de ocupar o dia a dia delas com atividades diversas, desde surf até aulas de cidadania e outros tipos de artes e esportes. Música A gente decidiu entregar lá pela proximidade e também pela curiosidade, né? Porque é uma instituição que trabalha com crianças da praia, a gente tem uma relação muito legal com a praia. Todos nós crescemos nessa paisagem e vendo esse tipo de situação social. Foram quase 500 quilos de alimentos que a gente arrecadou e a gente agendou um dia e foi lá entregar no Ipom. Música Música De que adianta o mar se vai morrer na areia? Música Música